Os brasileiros de norte a sul do país acordaram na manhã deste domingo com uma missão, ir às urnas e escolher os candidatos que pelo período de quatro anos, a partir de 1º de janeiro de 2017, darão novos rumos para a democracia no país. Em Cabo do Rio Claro, nossa equipe acompanhou a chegada e votação dos candidatos. Dr. João Carlos, que concorre pela coligação O Futuro e Agora, votou na Escola Santo Antônio. Já Tião Nara, da coligação Simplicidade União Carmo em Boas Mãos, registrou seu voto no lar Nossa Senhora do Carmo, ambos ansiosos e com expectativa do resultado do trabalho feito nos 45 dias. A expectativa é muito boa, muito positiva, o povo está consciente, sabe o que eles querem e vem para tudo dar certo às eleições de 2016, com paz e tranquilidade para a Carmo do Rio Claro. A expectativa são das melhores, né? Fizemos um trabalho bem feito, apesar da intensidade dele, da exaustão que nos causou, estou tranquilo, viu? E aguardo o resultado das urnas. A Justiça Eleitoral ordenou que membros partidários recolhessem todos os folhetos e santinhos que foram espalhados próximos aos locais de votação. Outro fato registrado pela TV Onda Sul foi de uma senhora que passou mal na fila de votação na Escola Santo Antônio, necessitando da presença do SAMU. Felizmente, nada grave. Da votação para o cartório eleitoral, conversamos com o juiz da comarca, doutor Fabiano Perlato, para saber dos trabalhos da 77ª Zona Eleitoral, nesse dia marcante para o município. Eleições 2016 para prefeito e vereadores, Carmo do Rio Claro e Conceição da Aparecida. A gente está aqui no cartório, vamos falar aqui com o doutor Fabiano. Doutor Fabiano, tudo certo já para receber aqui as urnas e os resultados? Já, está tudo preparado, não tivemos ainda informação de nenhum problema com nenhuma urna, os trabalhos estão correndo normalmente, a polícia está fiscalizando as sessões eleitorais e, por enquanto, tudo na normalidade. Algumas coisinhas que aconteceram são coisas de eleições que sempre acontecem, não é, doutor Fabiano? É, nós temos problemas naturais das eleições e das mais eleições municipais, que tem um acerramento na disputa, mas, no geral, está tudo tranquilo, já houve uma ou outra prisão por boca de urna, crime de boca de urna, mas, no geral, está tudo tranquilo. Bem mais fácil nas eleições aí, nessa questão dos municipais, como estadual e também para o presidente. É, nós fizemos reuniões com os candidatos, com as coligações e repassamos todas as informações necessárias, mencionei que a polícia militar vai atuar de uma forma firme e estão todos avisados e, por enquanto, nós não recebemos nenhuma informação de transgressões maiores. Se não houver nenhum problema, por volta de 18h30, já tem o resultado aí de prefeito e vereadores? Isso, nós imaginamos que, se não houver nenhuma intercorrência com o retorno aqui do material de votação, nós já podemos fazer a totalização e caminhar para o tribunal e, creio que, por volta de umas 6h30, a gente já consiga dar, pelo menos, uma parcial já quase finalizada. Muito obrigado, bom trabalho para vocês aí, doutor. Obrigado. Após os resultados, a TV Onda Sul, além da divulgação em primeiro lugar para a Câmara do Rio Claro e Conceição da Aparecida, também estará entrevistando os vencedores das eleições municipais. Também acompanharemos toda a movimentação da Carreata da Vitória. A Câmara do Rio Claro e Conceição da Aparecida.